Jovens são bons, é os caras fazem, é a metacologia e a criminalidade Crime a gente não pode permitir, a liberdade de expressão tem um limite Isso é um dia que você tem, jogadão pela manhã, direito triste, bitch Várias vezes pensei em desistir dessa vida, de cara em seguida mantive a esperança Fazendo tanto padrão, melhor pra farinha, alimentando meu sonho de faça Quantas vezes faltou o alimento no prato, isso só aumentou minha fome de garraça Vem cê mostrar pra todos os sapatos que a favela também tem importância Hoje não tá no pique trembado, nada me abala, nada mais me para Essa porra aqui é postura nem mais, por isso que ela joga na minha cara Sempre trajado de corte dois jacas, cintura mais lo que de rajada Ela vem sarrando e jogando pros faixas, me chuta essa roba gigante que eu vou te dar Sempre no meu proceder, aqui na abraça mancada, claro recalcado falando